Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú. Hoje estamos aqui para estar reagindo no nosso lançamento do Enigma. Mob. Eu não vou falar aquele titulinho não. O título é... Interrogação, 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 porcentagem. Do Enigma. Isso aí. Mob sem nome que sai que você tem. Eu vi alguns episódios de Mob. Eu acho que eu vi, se eu não me engano, 3 ou 4 episódios de Mob e aí eu parei. Eu vi Mob inteiro. Eu amo Mob. É um dos meus animes preferidos. É simplesmente perfeito. É diferenciado. Tem umas lutas perfeitas. E mesmo assim o anime não é sobre isso. E eu acho que eu vou pegar um pouco de spoiler. Porque eu não terminei Mob. Com certeza você vai pegar muito spoiler. Sério? Sim, muito spoiler. Eu vi a primeira e a segunda temporada. Tem duas temporadas? Sim. Meu Deus, eu vou pegar muito spoiler. Eu achei que só tinha uma. Eu vi as duas temporadas. Chorei na segunda. Ai meu Deus, tá. Enfim, é isso. Bom, vamos lá, Iná. 1, 2, 3 e... Play. Ah, eu tô com medo. Não, ele é muito fofo. Eu parei naquele do risonho lá do cara que fica sorrindo. O Covinhas? É, o Covinhas. Eu parei naquele episódio. O Covinhas é um dos melhores personagens. Eu perdi o melhor. Sério? Ele não pareceu sendo legal não. É. Caraca, que negra. 100%. Ô, louca, recepção. E ele é tipo, ele é tão forte. E eu mesmo tendo que ele é tão seguro, tão seguro mesmo. Sim. Não faço ideia de esquecer desse cara. Ele é da hora também. Ele é desluta. Desacordado? Ele foi meio desacordado. Ele não tá ciente quando ele fica... Ele é um irmão. Ele é um irmão. Sério? É isso daí, ó. Você não vê nos primeiros dias de idade e aparece. Eu não lembro. Ah, é verdade. Mas ele tinha poder? Eu não sabia do que ele tinha poder. Caraca. Ah, é verdade. Eu esqueci do que o meu... Eu não sabia do que ele não usa aquele detalhe. Eu lembro que ele tava na mesa, sentado. Mas eu não lembrava que ele tinha poder também. Eu acho que era só o lobby. Mas onde disse que ele tinha poder? Não sei, eu vi. Ele não tem poder? Ele tem um pouquinho, só. Ou ele não tem. Eu agora fiquei em dúvida. Eu lembro que ele quer meio que ser igual ao lobby. Ele tem um pouquinho de inveja. É, porque ele falou irmão e o lobby tem poder. Na minha cabeça ele também... Eles meio que confundem o lobby com o irmão dele e levam o lobby e o irmão dele no lugar. Sério? Eu tô boiando aqui. Essa é a primeira temporada, hein? Eu não vi essas coisas. Olha o lobby criança, ele é tão fofo. Esse daí também, o Reggie, é um dos melhores personagens. Ele não parece muito legal, né? Parece bem chata ou não, chata no começo. Ah, eu vou pegar spoiler. Nem encerrando. Meu Deus. Ai, eu tô toda riqueada. Cara, eu tô riqueada, eu tô riqueada, eu tô riqueada. Eu tô riqueada, eu tô riqueada. E você tá falando da primeira temporada? Ah, que isso? Meu Deus, eu não tô gostando daquele perda da família dele ainda. Esse mundo precisa de alguém. Eu amençoa como você precisa também. Não te deixa sozinho, mas colhe a minha. Eu sou o protagonista da minha vida. Maravilhoso. Cara, eu preciso voltar a ver o lobby. No século de temporada, ele fala que tomou ele decidiu antes de valorizar os sentimentos dele. Eu preciso voltar a ver o lobby urgente. A animação de lobby é incrível. É diferenciada. Nossa, o lobby é perfeito. Não tem nada lá. Caraca. E essa música da enigma? Meu Deus. Sério, eu... Eu tô em choque, eu tô em choque. Eu não vou explicar mais nada também. Não, eu vou voltar a ver lobby, eu vou voltar a ver lobby. Nossa, mas eu tô em choque. Quando ele falou, quando ele tava subindo as escadas, ele falou, eu não quero ver ninguém morto. Eu queria saber que alguém ia morrer, mas eu pensei assim, ah, pode ser o irmão dele. Não, mas também pode ser o irmão dele. Ele falou, eu vou perder o irmão dele. Tá ruim. Não, assim, não é tão bom. Não, tá ruim, mas a gente passa em pano ali. Vai ser o irmão, tá bom. Vai, pai, mãe, irmão. Caraca. Mas você tá em choque. Eu tô em choque, eu não sabia disso. Mobi por favor. Não, não, sério, eu tô realmente, eu tô realmente em choque. Não falou nada da segunda temporada, mas a segunda temporada... Provavelmente eu ia fazer uma parte 2. Se ele não falou nada pra segunda temporada, eu prometi que eu ia fazer uma parte 2 disso. E Reni, realmente, Reni me mandou muito bem. Eu cheguei a arrepiar, assim, tipo, eu dropei Mobi por um motivo. Eu não tava gostando muito de Mobi, assim, sinceramente, não tava gostando muito. Aí eu dei uma dropadinha de leves, falei, ah, depois eu volto a ver e acabei não voltando mais. É que Mobi é um anime muito, digamos que leve, assim, no começo, pelo menos. E eu assistia por isso, eu gostava muito de Mobi. Então, e eu vou, não, mas eu volto a ver, depois você se arrepia, porque eu prometo que eu vou voltar a ver. E eu vou terminar uma opção. É isso, agora falando da música, Reni me tinha o Nigma mando muito bem, o Nigma nunca. Ele passou os sentimentos do Mobi, parece que era o Mobi falando, gente. Eu amei, eu amei. Passou os sentimentos, assim. É um dos melhores regras do Nigma pra mim, o melhor, entendeu? Um dos melhores, não é o melhor, obviamente, mas é um dos melhores. Tipo, não teve, eu não sei explicar, não foi rockzão, mas passou toda a emoção do Mobi, quem assistiu sabe, como ele é no anime, assim, ele é tão, não sei, ele é tão inseguro consigo mesmo, e daí ele no anime não passa todo o sentimento que ele tem guardado dentro dele mesmo. Caramba, tô em choque, eu tô muito em choque, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem suas sugestões aqui embaixo, tipo, qualquer tipo de vídeo que você quer que a gente reage, e é isso, rapaziada. E é isso. Tchau. 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 Tchau.